Já na alva luz do dia raiar Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó E por sua bênção lutou E jamais desistiu Não largava um anjo, ele muito Não sairia dali sem sua bênção De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o céu me toca Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir Ao sal de Deus sobre mim Não largava um anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua bênção Na mão de tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o céu me toca Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir Ao sal de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o céu me toca Não posso mais ficar sem ti, nada vai impedir Ao sal de Deus sobre mim Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Sobre este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrasar em faraão Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai viver Vou te chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo povo não vai te queimar Que nas águas do passares não vou te ajudar Faça como Israel que o mar acabeçou E no nome do Senhor o hino da vitória E no nome do Senhor o hino de vitória Ele vai te atravessar E no nome do Senhor o hino da vitória E no nome do Senhor o hino da vitória E no nome do Senhor o hino da vitória E no outro lado o hino da vitória E no outro lado o hino da vitória Se atrasar em faraão Se atrasar em faraão Se atrasar em faraão Do outro lado o hino da vitória E no 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 outro lado o hino da vitória